Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do Bazzara, rápido, asquerado, Vinland Saga, o coberto de cinzas, velho. Vamos simbora, o do Enigma era o coberto por cinzas, esse aqui é o coberto de cinzas. Então simbora, play. Não sei realmente o que significa isso, tá ligado? Instrumental, letra, voz, mix e master Bazzara. Edição Deku. Mas eu creio que esse vai ser o meu personagem preferido de Villain Saga. O herói Artorius vai nos salvar. Minha mãe dizia isso sorrindo. Então por ela eu decidi acreditar. Existe herói em um lugar. Filho de um rei de uma escrava. Trabalhando noite e dia, sempre na ferraria. Coberto de cinzas. Quando meu pai tentou matar ela, o coberto de cinsas. O que é Deus ou herói, algo por aqui. E se ninguém quer, só fala que vai fazer. Agora eu entendi o porquê de coberto por cinzas. O que é Deus ou herói, o coberto de cinzas. Eu nunca tinha usado uma espada antes, mas ela se encaixa perfeitamente em minhas mãos. Eu já sabia copiar e contra-atacar, mas também sabia que aquele duelo era em vão. Um garoto de apenas 11 anos não derrotaria o herói dessa cena. Mas não importa, eu continuei tentando, porque eu estou lutando pela vida dela. Foda, hein, mano? Uma terminação, meu pai me aceita. Mas eu não me esqueci da doa que foi feita. Então, eu passei dois anos com um plano e mente. Eu fui tanto filho quanto guerra. Excelente lealdade era presente. Mas eu sabia que enganar esses bárbaros eu conseguiria tão facilmente. Eu fingi ser o seu filho, incriminei o meu irmão. Os honros, sua espada, arrimar. Ter meu pai dormindo. Não vai tirar a minha vida. Nossa Nossa, que foda Que foda, velho Então tudo bem, me traga a cabeça do capitão Que se você concluir essa missão, esse duelo faz Mas chegado pela vingança, cê não viu que era fácil O meu plano segue como ele devia Os piões contaram tudo, mas como eu queria Pra proteger o princípio, a oferta real Traído pelos meus companheiros no final Tamo junto a tanto tempo, juntos rimos e bebemos Vamos ao inferno muito mais de uma vez Por isso em consideração, eu nunca contei Nossa Nossa, adorei essa música Vai ser foder Muito foda Eu tenho que ser o Ragnarok, tá ligado? Que é o apocalipse nórdico O que é regicida? Nunca ouvi essa palavra O meu nome verdadeiro é É lúcio, os artórios, casco É Passara Tamo de volta Mais uma vez Tego na edição Asquerado Filão, saca Não vai tirar minha vida É fraco O coberto por cinza Asquerado Absurdo As coisas assim Tanto é que uma das minhas séries favoritas do mundo é Vikings Tá ligado? Então tipo Cara, vai juntar anime Que é uma coisa que eu amo Com viking Que é uma coisa que eu amo também Então tipo Não tem como esse anime não entrar Pelo menos no meu top 5 Tá ligado? Muito provavelmente top 3 animes Véi Que foda, Basara Sério, mano E agora eu entendi o porquê de o coberto por cinzas É porque ele Ele fazia espadas Creio eu, mano E daí tipo Como tipo É com fogo Ficava cinzas Da lenha que ele colocava Talvez Eu creio que seja isso Tá ligado? Mas muito da hora De verdade Basara Meus parabéns Muito obrigado Quem me indicou essa música, velho Ficou muito da hora, velho Nível do enigma Realmente, velho Tipo Essa música e a do enigma Eu gostei igual Ficou muito da hora, velho Com vibes completamente diferentes Saca? Ficou muito da hora, velho Basara Parabéns mesmo, mano Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rap e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Ocoberto por cinzas